Música 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 E os enganados, tendo uma chance para o amor Eu quero voltar no passado, ela sonha a entender de volta o que passou E na hora da cama, o papo não acerta, a pele não esquenta Eu filmei E já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo e só se eu compareço E na hora da cama, o papo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija E já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo e só se eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E os enganados E aí 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 E aí